Música Boa noite, senhor. Boa noite, o que, ô? Fia da puta. É isso, senhor Júnior? Fia da puta, sim. Se mandou e me deixou na mão. Porra, meu nada. Deixa eu abrir minha casa. Seu Giovanni me oferece a sua coisa melhor, né? Salário, benefício. Essas coisas. Vem de mercado, né? Sei. Mercado. Você vinha fazer o que aqui? Cavar a proposta? Não, é... É que eu queria falar uma coisa da máxima importância com o senhor. Caceta. Vou até sentar. Senta aí. Fala. Seu amigo, é que segunda-feira o restaurante do seu Giovanni não abre, né? Então eu pedi pra ele me emprestar o restaurante pra modo de convidar umas pessoas, assim... O que é que você tá plantando pro italiano? É putaria, com certeza. Mas não é... É do meu noivado com a Ilha. Ilha? A Ilha, Ilha? Quer dizer que agora se noiva no Meretrice é... O que é Meretrice, hein, senhor? Puteiro. Nada disso, não. É que eu gosto dela, eu quero casar com ela. E ela não quer casar assim nas preces, não tá prendo nem nada. Então nós vai levar primeiro, né? Casar com a Ilha no mato? Que serventia isso tem? Bom, o pinto é teu, o bolso é teu, ó. Você que sabe. Eu queria que o senhor fosse padrinho. Assim, convidar de honra mesmo, sabe? Eu queria saber se o senhor aceita. E não é nessa segunda-feira não, mas é na outra. Você aceita, senhor? Aceito. Obrigado, senhor Zimito. Zimito. Até hoje o senhor não acertou o ponto da coxinha, né? Ave Maria. Piada puta.